Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Maestro Insano. Essa é a aula de número 137. Hoje nós vamos falar de reconhecimento das funções do campo harmônico menor através da ferramenta do ouvido tonal. Eu sou o Daniel Lima, seu host aqui no canal. Eu sou professor de música há mais de 35 anos. Pela minha sala passaram mais de 7 mil alunos e eu tenho mais de 500 gravações com mais de 50 artistas diferentes. Eu também sou podcaster lá no Semibreves junto ao meu querido Pedro Jansson. Vamos nessa? Vamos desvendar esse mistério juntos? Bora lá! Muito bem, gente. Na última aula a gente começou a desvendar os mistérios do campo harmônico menor. Até o último semestre a gente vem trabalhando exclusivamente com percepção harmônica e melódica. E viemos construindo os conceitos todos das unidades mais básicas, através dos intervalos, depois tríades, depois tétrades. Colocamos essas tétrades dentro do campo harmônico maior e trabalhamos ali diversas progressões, reconhecendo funções, analisando marchas de baixos, colocando dentro dos graus, analisando sons verticais de cada família de acorde e onde cada um deles podia se encontrar em cada grau, onde eles moravam. Tentando responder aquelas três questões que a gente sempre se baseia, propostas pelo meu querido professor e grão-mestre, o Gogô, o Wilton Jorge Valente. Então eram três. Quem são, onde moram e como se movimentam? Quem são? São os acordes, como eles se formam, quais são as suas famílias, quais os intervalos que os constroem, onde eles moram dentro dos respectivos campos harmônicos, como eles se movimentam, se a gente viu dentro do campo harmônico maior. Entendemos? E, a partir disso, vamos construir o campo harmônico menor. Na aula passada, a gente começou a falar sobre o campo harmônico menor, construindo todo o campo sintaticamente, pensando como ele se forma, de onde ele sai, de onde vem o campo harmônico menor. Sempre lembro a todos vocês que a melhor maneira de entender o campo harmônico menor é pensar que ele está relacionado ao campo harmônico maior. E por que a gente faz isso? A gente vem naquela ideia da pedagogia construtivista, né? Amarrando cada pedaço do conhecimento a algo prévio que você já dominava. Se você já entendeu o campo harmônico maior, fica mais fácil de você entender o campo harmônico menor. Pensando nisso, pensando na pedagogia construtivista, imagine que o primeiro grau do campo harmônico menor é o sexto grau do campo harmônico maior, né? E a gente acaba construindo isso desta forma. Então, se você tinha, para o campo harmônico maior, um maior, dois menor, três menor, quatro maior, cinco dominantes, seis menores, sete e meio de minuto, para o campo harmônico menor, se você vai sair do seis, então você vai ter um menor, correspondente ao seis maior, dois e meio de minuto, que seria a coisa que eu tinha, o sete, bemol três, com sétimo maior, bemol três maior. Por que bemol três? Porque ele está distante a uma terça menor da nova fundamental, da nova função tônica, que é o um menor, não é isso? A régua ainda continua sendo a escala maior, portanto, se ela está deslocada meio tom para baixo, você tem o bemol três, não o três. O três estaria com uma terça maior, dois tons de distância. Se juntar um tom e meio, a gente fala bemol três. Então, bemol três maior, correspondente ao um maior. Então, quatro menor, correspondente ao dois maior, dois do campo harmônico maior. O cinco menor, correspondente ao três do campo harmônico maior, maior. O bemol seis, com sétimo maior, correspondente ao quatro do campo harmônico maior. E o bemol sete do campo harmônico menor, correspondente ao cinco do campo harmônico maior. A gente construiu isso. Falei rapidamente, falei bastante sobre isso na aula passada, falei já sobre isso na construção sintática do campo harmônico menor. Se você tiver alguma dúvida, é só procurar aqui no canal. Tem uma aula de campo harmônico menor, de conceito de relatividade maior, bem explicado e etc. Então, a gente ficou com o campo harmônico menor. Só transpondo, né? Só mudando o centro com um menor, dois menos diminutos, bemol três maior, quatro menor, cinco menor, bemol seis maior, bemol sete dominante. A gente tinha um problema ali para escancarar as funções, né? A gente não tinha a função dominante no quinto grau. A gente tinha, dentro do tonalismo lá, como foi organizada por Bach, lá no começo do período barroco, duas características fundamentais para a marcha de dominante tônica. A primeira delas é, o acorde que precedia a função tônica era um acorde dominante. Como é que se forma um acorde dominante? O acorde dominante tem essa cara aqui, né? Ele tem este som. Deixa eu mostrar o que está cheio. E ele vem para este cara aqui. Então, o dominante cria a tensão, né? Ó. A ser resolvida pelo acorde tônica, que é esse outro cara. Tensão. Relaxamento. Perfeito? Essa é a ideia. Muito bem. A característica era da construção do acorde dominante de possuir um intervalo especial dentro da sua formação. É esse aqui. Ele cria a tensão para ser resolvida dentro do acorde tônica por aproximação cromática, né? A sétima se atrai com a terça do acorde tônica e a terça se atrai com a tônica do mesmo, né? Então, você tinha lá um intervalo dentro desse acorde dominante que entre a sua terça maior e a sétima maior, que é o chamado trítono. Esse trítono tem esse poder de dar essa... E aí, então, ele é resolvido nesse cara aqui. Além dessa... Esse desconforto, entre aspas, tonal gerado pelo trítono, ele tinha uma outra característica, que era a do... ou... A marcha dos baixos. Então, você tinha duas valências, duas forças, indicando a resolução da função tônica pela preparação da função dominante, que era... Duas. O acorde dominante possuía um trítono na sua formação, que gerava esse ar de suspense a ser resolvido por atração cromática com as notas do acorde tônica e, consequentemente, gerar estabilidade. Essa é uma delas. A outra era a marcha do baixo. Ou... Por quarta ajusta ascendente ou quinta ajusta descendente a... Vindo da função dominante para a função tônica. Então, você tem a combinação dessas duas coisas. Uma delas a gente já tem. Né? Se eu vim lá no campo harmônico menor... Aqui, vamos lá na lousa. Agora sim, a gente vai de lousinha. Eu tenho lá o campo harmônico menor, né? Coloquei lá. Um menor. Dois e meio diminutos. Bemol três com sétimo maior. Quatro menor. Cinco menor. Bemol seis com sétimo maior. Bemol sete. Dominante. Beleza. Está todo mundo aí. Só que... Vejam. Vou pegar aqui o raio. Eu disse que... Eu precisava da resolução do acorde cinco para o acorde um, né? Era a marcha quarta justa acima ou quinta justa abaixo do baixo, né? Só que esse cidadão aqui, esse cara, nessa formação como acorde menor com sétima, não resolve o meu problema. Eu precisaria da função dele como dominante. Se eu estou tentando preparar, vou fazer aqui agora em sol menor, tá? Estou aqui fazendo em sol menor. Estou aqui, vou construir aqui o acorde de sol menor para ficar todo mundo... Daqui a pouco eu faço no violão também. Ó. Essa é a função tônica. Cadê a função dominante desse cidadão? Aqui, ó. Atenção. A ser resolvido no acorde tônico. Perfeito? Muito bem. Aí eu consegui as duas valências. Eu fiz para vocês saberem aqui o acorde de fazer o violão também, para que os nossos amigos violonistas e guitaristas não se sintam desprestigianos. Olha lá. Eu fiz do Ré 7. Eu usei esse Ré 7 aqui. Esse Ré 7 com nona menor e nona aumentada. Aqui, ó. Certo? Fui do Ré 7 para o Sol menor. Então, o que lhe aconteceu? Tem a primeira coisa que a gente observa é a marcha do baixo. E, ó, ó. Opa! Desse jeito. E a construção do cidadão aqui. A construção dele como dominante, né? Perfeito. Até aí, está tudo bem. Obrigado. Então, isso vai gerar na nossa... aqui na nossa escala, no nosso campo harmônico, uma escala nova, que é a chamada escala menor harmônica. Essa escala menor harmônica, ela surge como uma resposta a solução de um problema harmônico que a gente tinha, que era de não possuir a função dominante no quinto grau. Então, a gente surge essa escala menor harmônica, essa escala menor harmônica. Então, você tem aqui os meios tons. Você tem entre o 2 e o bemol 3, entre o 5 e o bemol 6, entre o 7 e o 1. Veja que aconteceu aqui um outro fenômeno interessante. Aqui eu tenho um tom e meio, eu tenho uma segunda aumentada. Então, quando eu toco essa escala, eu vou tocar um sol menor, como eu estou tocando aqui, tá? Eu escolhi os tons de som menor hoje, eu vou fazer o tom de som menor. Então, eu tenho sol tônica, lá segunda maior, si bemol, terça menor, dó, quarta justa, mi, natural. Não. Desculpe, 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 desculpe. Vamos de novo. Sol, tônica, lá, natural, segundo maior, si bemol, terça menor, dó, quarta justa, ré, quinta justa, mi bemol, sexta menor, fá sustenido, sétima maior, e sol, tônica. Então, ficou assim. Um somzão, ó. Um somzão bem, bem, especial, assim. O que você tem aqui? Você tem aqui os meus, possam, entre a segunda e a terça, o mi tom entra, entre a quinta e a sexta, e entra a sétima e a oitava. E tem aqui uma terça menor, que dá esse caráter meio, meio árabe, meio neoclássico, meio, enfim. Quando a gente vê isso no violão, vamos lá. Olha lá. Essa escala, ó. Fiz na mesma altura, tá? Exatamente aqui na mesma altura. Os intervalos. Tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima maior, e oitava justa. E ela tem esse caráter arrabe, porque, ó. E aí, tem um monte de meio tom aqui. Tá bem? Oriental, meio árabe, meio neoclássica, é com essa vibe. E ela surge nessa nossa necessidade da função dominante. É o único lugar onde vai aparecer a alteração no quinto grau? Não. A gente vai alterar também. o primeiro, desculpem, o terceiro e o sétimo graus. Eles também ficam alterados. Quando a gente fala em campo harmônico, o primeiro fica um menor com a sétima maior, o terceiro fica bemol três com sétima maior e quinta aumentada, e o sétimo, além de alteração da tônica, ele vai ter alteração, porque a tônica era bemol sete, né? O sétimo vai ser diminuto. O sétimo ficou meio feio. Ainda não ficou muito bom. muito bom. Aí, agora melhorou. Então, eu tenho essas três alterações. Aí, fica a questão. Daniel, então, eu vou tocar lá com o cara na minha gig e o cara vai falar para mim. Ó, nós vamos tocar agora, o cantor chega para mim, o solista, o líder chega para mim e vai pensar, vamos tocar no tom de ré menor harmônico. Não, isso não existe. Mas o cara vai falar para você, eu toco no tom de ré menor. E como é que isso vai funcionar? Bom, nós descobrimos, então, que o campo harmônico menor, ele pode ter, além de ser gerado dentro da escala menor natural, como a gente fez anteriormente, ele tinha um problema, não tinha o quinto grau para preparar a função tônica no 1, e a gente precisou de uma outra escala para gerar essa função, gerar essa função harmônica especial, que é a função dominante. O tonalismo só existe porque existe uma função dominante preparando a função tônica, isso é premissa, isso é axioma, isso é condição sine qua non de existência. Se não tiver uma função dominante preparando a função tônica, não é tonalismo, beleza? Essa é a premissa fundamental do caráter desse sistema musical. Então, para isso, para que a gente tivesse um tom menor, a gente precisava de um dominante nesse campo harmônico. E esse dominante precisaria estar no quinto grau por aquelas características do salto do baixo e da tensão gerada pelo trítono na sua formação. Portanto, criou-se lá a escala menor harmônica e essa escala menor harmônica teve algumas alterações no primeiro, terceiro, quinto e no sétimo. A gente evoca a função dominante quando a gente evoca a função da escala menor harmônica quando necessitamos da função dominante. Isso é fundamental. Por quê? Toda vez que a gente precisa da função dominante, a escala menor harmônica aparece. Os acordes gerados dentro da escala menor harmônica aparecem. essa é a única aplicação? Não. Essas são as únicas escalas menores que a gente vai usar para gerar campos harmônicos e situações? Também não. Tem mais a escala menor melódica e em aplicações mais jazísticas a escala o modo dólico também. Os dois a escala menor melódica e o modo dólico são muito comuns em improvisos jazísticos. Muito. Mas muito mesmo. A gente vai dissecando essa matéria aos poucos. Portanto, a primeira ordem que a gente conhece até agora é a escala menor natural que gerava lá um campo harmônico que não tinha função dominante no lugar adequado ali no quinto grau. Precisamos de uma alteração no mesmo. Essa alteração gerou mais três alterações no primeiro terceiro e sétimo grau além desse quinto que era o que a gente pretendia. Quando a gente fala no sétimo grau a gente vai ter também uma outra surpresinha. Vai ter uma outra surpresinha. Olha lá. A gente vai ter quando a gente tem aqui a função dominante eu já falei bastante sobre isso na aula passada mas a gente tinha lá a função dominante para a função tônica quando a gente tinha a função dominante para a função tônica a gente tinha uma premissa inicial que era única e exclusivamente no a gente tinha quando carregava a função dominante a gente só podia fazer do quinto para o primeiro grau que era quando a gente fazia o seguinte a gente fazia era isso em sol menor ou em dó menor dó quem é o quinto grau sol eu faço dó menor como tônica a menor tônica sol 7 aqui eu estou fazendo sol 7 bemol 13 mas podia fazer sol 7 simplesmente ou com nona menor também dava certo se você tem curiosidade de saber quais essas upper structures que eu estou usando só quais são essas tensões que eu estou propondo aí na 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 nossa nesses exemplos dá uma olhada lá na minha aula de upper structures você vai ver como isso funciona de uma maneira geral tá vamos ver isso no piano vamos lá gente como é que ficou essa situação eu falei que tinha a função tônica em sol indo pro ré até aí nenhum problema agora eu tinha também um acorde 7 não era isso o acorde 7 é que era um negócio aqui peraí o acorde 7 como é que é essa questão aqui vamos dar uma olhada nesse negócio olha aqui eu já olha aqui eu tenho aqui a marcha harmônica principal né que é onde você sai do quinto grau e vai pro primeiro não é isso até aí tudo bem sem problema nenhum essa é a função dominante tônica perfeito tranquilo tem aqui as características fundamentais a presença do trítono e a marcha dos baixos quarta ajusta acima ou quinta ajusta abaixo esta é a única função dominante no campo harmônico menor não você vai ver que não eu vou ter também o acorde diminuto do sétimo grau migrando para o primeiro só que diferentemente do da marcha do quinto grau que tinha quarta ajusta acima ou quinta ajusta abaixo como movimento do baixo esta vai ser segunda menor acima ou sétima maior abaixo é mais comum a gente falar segunda menor acima a formação do acorde diminuto é aquela que você já conhece a gente já falou sobre isso algumas vezes você tem tônica terça menor quinta diminuta e sétima diminuta sétima diminuta é essa aqui por harmonia a gente pode entender como sexta então quando eu formo esse acorde quando eu formo vou fazer aqui em si ou vou fazer em fá sustenido que eu estou fazendo o campo harmônico sol menor eu vou lá eu vou colocar fá sustenido tom e meia frente para achar o lá tom e meia frente para achar o dó tom e meia frente para achar o mi bemol e aí quando eu vou para o sol menor olha que loucura ele resolve mesmo tem a tensão toda e essa é resolvida no acorde menor no acorde tônico veja olha aqui quando eu vou colocar aqui eu faço então ó sol menor faço sustenido o que é isso que eu estou fazendo aqui o que eu estou fazendo nesse vídeo essa jogada aqui eu faço sustenido eu faço o lá muito bem gente vamos dar uma olhadinha aqui ele é simétrico esse cidadão a cada tom e meio veja aqui vamos no raio aqui gente ó quando eu tenho aqui uma terça menor da terça menor para a quinta diminuta eu tenho outra terça menor da quinta diminuta para a sétima diminuta ou para a sexta eu tenho uma outra terça menor e para cá para a tônica de volta eu tenho uma outra terça menor eu tenho um eixo de simetria dentro desse acorde então quando eu coloco quando eu coloco aqui no Fá sustenido quando eu coloco aqui no Fá sustenido olha aqui coloquei aqui no Fá sustenido coloquei o Lá coloquei o Dó coloquei o Bémol Se eu fizer a mesma coisa no Lá, Dó, Mi, Lemón e Fá-Tenido, se eu fizer a mesma coisa no Dó, Mi, Lemón, Fá-Tenido, Lá, ou Mi, Lemón, Fá-Tenido, Lá e Dó, dá tudo na mesma. Se eu fizer este, nessa formação, vou aqui, vou, que eu errei o Lá, né? Aqui, ó. Se você segurando o pedal do piano, o negócio fica louquíssimo. É tudo o mesmo acorde. Tudo a mesma história. Não existem inversões, eles são simétricos a cada tom e meio. Então, quando eu faço isso aqui no violão, estou fazendo essa situação aqui, ó, sol menor. Pega o Fá-Tenido Diminuto aqui e os colares de mútuo voltam para o sol. Estou fazendo o mesmo acorde, só uma pequena. Para fazer só o, fazer o baixo não dá, né? É uma possibilidade interessante. Certo? É uma possibilidade. E isso rola no piano também? Rola, claro que rola. Você pode fazer aqui, ó, sol menor. Mesma coisa, mesma progressão. Perilho Fá-Tenido. Mandei os baixos todos aqui, ó. Faça a técnica, ó. Ó, sol menor. Ó, dá para andar o baixo todo aqui. Opa! Ó. Esse som, então, eles são, não existem inversões de acordes diminutos. Ele é simétrico a cada tom e meio, sem nenhum problema. Você toca sem nenhum tipo de drama. Tá certo? Essa é uma das características do mesmo. A outra característica fundamental que a gente vai ver agora é da presença do trítono nesse cidadão. De novo com o raio aqui. Eu tenho um trítono aqui e tenho um trítono aqui. Eu tenho dois trítonos. Então, este acorde também é um acorde dominante, né? Se ele tem a presença do trítono, logo eu imagino que ele tenha a função de dominante, como eu estou vendo aqui. Mas qualquer dominante, não. Vamos tentar justificar isso. E eu coloquei aqui em dó e sol. Coloquei aqui o sol, sete ou si diminuto, né? Si diminuto é si, ré, fá e lá bemol. Si, ré, fá e lá bemol. Perfeito. Se eu colocar um sol em cima disso, o que que virou isso aqui? Sol, si, ré, fá e lá bemol. Virou um sol com sete e bemol nove. Se eu esquecer o baixo e pensar que ele é uma inversão, tá com a terça no baixo, eu criei exatamente o mesmo acorde. Então, daqui a relação, ó, só o sete e si, só o sete bemol nove com o baixo de si, é idêntico ao si diminuto. Ele pensa da mesma forma, tá? E exerce a mesma função. Então, gente, vale a dica. Pensar num acorde diminuto é pensar num acorde dominante com nona menor, terça maior abaixo. Então, se eu tô, por exemplo, num acorde de fá sustenido diminuto, que é o que eu tava usando aqui, pra preparar o sol sete. Sol menor com sete, como é que o caso? Se eu tô pensando nisso, esse fá sustenido diminuto substitui quem? Só desceu uma terça. Ah, cheguei no ré com sétimo. Se eu fizer isso aqui, dá na mesma? Sim, dá na mesma. Se eu fizer ré, sete, bemol nove, como eu tô aqui. Fá sustenido diminuto, dá rigorosamente no mesmo lugar, tá certo? E eu mesmo, como você sabe que é, que é, que são simétricos a 4,5, o que é fá sustenido é lá, que é fá sustenido é diminuto, é lá diminuto, é dó diminuto e é bemol diminuto. A mesma coisa. A gente vai falar bastante sobre essas questões de acordes diminutos, mas, se você tiver curiosidade, eu já falei sobre isso numa aula aqui no canal, dissecamos bastante sintaticamente isso, falamos diversas e diversas vezes sobre essa questão, tem uma aula só disso aqui no canal. Procura a aula sobre acordes diminutos, né? As questões dos eixos de simetria, como eles são gerados, aqui a gente tá só focando na questão da função harmônica que ele exerce. Perfeito? Muito bem. Até aí, gente, foi o que a gente falou na semana passada. A gente falou de função dominante e falou de função subdominante. Foi o que a gente falou, não é isso? O que a gente vai fazer agora é... Desculpa, a gente falou de função dominante e função tônica. O que a gente vai encaixar agora é a função subdominante. Que, no caso do nosso glorioso campo harmônico menor... Vamos lá no nosso campo harmônico, nas funções. Olha aqui. Quem são esses caras? Tô com raio aqui, ó. A função tônica, eu já sei, é a função 1 principal, e ela pode ser substituída com muito menos força pelo bem maior 3 e bem maior 6. A função dominante é a função 5, que pode ser... O acorde 5 pode ser substituído pelo 7 diminuto. Então, 5 dominante e o 7 diminuto exercem a função de dominante. E a função de subdominante é exercida pelo quarto e pelo segundo. Quarto menor com sétima e segundo meio diminuto. Vamos ver como é que isso funciona? Agora em sol menor de novo, tá, gente? Em sol menor. Vamos lá. Sol menor, né? Então, se eu tô aqui em sol menor. O dominante é o Ré 7, não. Sem novidade, função dominante e função tônica. Vamos lá pra entrar, pra encaixar a função subdominante. Função tônica. Função subdominante. Vou pro quarto. Vou pro dominante. De novo. Dominante. Função tônica. Sol. Sol menor consegue, ó. Função subdominante. Nó menor. Função dominante. Ré 7. Caiu no sol. Vou ter problema. Como é que eu chamo isso? Isso tem um nome, sim, tem um nome. Chama cadência real. Quatro, cinco, um. Subdominante no quatro. Subdominante no cinco. Tônica no um. Isso chama cadência real. Então eu fiz um menor. Pra abrir. Quatro. Menor. A função subdominante. Cinco. Dominante. E voltei pro... Um menor. Então como é que é? Sol menor. Dó menor. Ré com sétima. Dó menor. Dó menor é o um. Função tônica. Dó menor é o quatro. Função subdominante. Cinco. Então esse é o quatro, cinco, um. Essas são as únicas... É a única função. É a única marcha de subdominante, dominante e tônica? Não. Tem aquela marcha que vocês já conhecem, que a gente já falou milhares e milhares de vezes aqui, que é o dois, cinco, um, né? Se a gente for fazer em sol menor, como é que vai ser? Vai ser sol menor com sétima. E vai ser lá meio diminuto. Esse é bem importante. Veja você. É lá meio diminuto. Como é que fica o lá meio diminuto? Lá, dó, mi, demôn e sol, não é isso? Lá meio diminuto. Olha que legal. Olha o som que bacana. Bem jazisco. Sol menor. Fui pro lá meio diminuto. Toquei o Ré sétimo. Toquei pro sol menor. De novo, ó. Um. Dois. Cinco. Voltei pro violão. Olha aí. Sol menor. Então, sol menor. Um. Lá meio diminuto é o dois. Voltei pro cinco. Ré sétimo. Voltei pro sol. Então, tônica, subdominante, dominante, tônica. Agora, o grande lance, gente, é como identificar essas questões. Até agora, a gente só construiu sintaticamente, só falou sintaticamente disso. Muito bem. Vamos tentar reconhecer, então, os saltos. Vamos lá. Agora, já, usando o nosso ouvido. Muito bem. Vamos fazer isso. Vamos mudar o tom de sol? Vamos mudar pra gente ficar mais... Vai ficar mais interessante. Se a gente mudar... Eu vou saltar pra um outro tom qualquer. Saltar pra este tom aqui. Vai. E aí, a gente vai construir auditivamente essas funções. A primeira... O primeiro acorde é um acorde menor. Qual é a terça dele? Essa é a terça maior. Essa é a terça menor. Então, não confunda. Função tônica menor. Não é... Não é a terça maior. É... É a sétima dele. Tá? A sétima menor. Então, ficou... Desculpa. Isso. Essa é a função tônica. Você pode pensar na função tão grande. Aí, você pensa no... Quinta ajusta acima. Um... Ou... Quinta ajusta abaixo. E aí, você constrói o acorde dominante. Um... O... 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 Aí, sim. O que vai ter aqui? O... Vai ter terça maior. O... 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 Esse é o acorde dominante, né? O... 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 O acorde dominante caindo no... O... O... E aí, a construção do acorde menor. Um... O... Pão... O... Beleza. É isso aí. Até aí a gente já tinha ido Daí tudo bem Dominante e tônica eu já tinha ido O que está faltando agora? Colocar o subdominante Vamos começar com o 4 Vamos começar colocando o 4 Vamos começar colocando o 4 Então se eu estou aqui Beleza O que eu fiz? Eu fiz Andei na escala? Andei Posso fazer Posso fazer a quarta justa? Também pode? Pode Então Vou pegar o 8 para baixo Para evitar a fadiga É menor Não Sim E eu estou fazendo a terça maior e a terça menor Para você perceber o sabor sonoro Diferente dos dois Terça maior Não Terça menor Sim É a quinta Beleza E a sétima Ou O 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 É o acorde Vai dar uma segunda maior Pode fazer a capoeira Pode fazer o Pode fazer o Tanto faz o mnemônio O que você quiser usar Que era esse aqui Agora ele é dominante Agora sim a tensão é Pra onde ele resolve Quarto ajusta assim Resolver em quem? Um acorde menor Beleza Então gente, as marchas São as mesmas Posso fazer o violão? Posso Peguei o mi né Esse cara né Quarto grau E no quarto grau Fostru Um acorde menor Terço menor Quinto ajuste Sétimo menor Beleza Beleza E aí Daí a segunda maior Pra frente Parabéns Beleza Beleza Ficou deste jeito A primeira progressão Lembrando A marcha dos baixos Do um pro quatro O hino nacional Do quatro pro cinco Quarto ajusta acima Chego na tônica de novo Só chego nesse mi aí A essa hora da manhã De noite já não chego mais Depois da aula De inteiro Já não chego mais Como eu tô gravando de manhã Tá dando tudo certo Tô chegando Mas é duro hein É duro É grave É grave Beleza E como é que ficou então Nessa nova tonalidade A função Subdominante Do acorde dois Partindo do Da tônica um O Do 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 Ou Posso fazer o oitava cinco Pra não sofrer Parabéns 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 Né Vou fazer o piano primeiro Vamos lá Parabéns E aqui Qual é o segundo grau Que eu vou construir É o segundo grau Meio de minuto Então vamos lá Terceiro menor Pode ir direto no trítero Lanião? Pode Você consegue ir direto no trítero? Ótimo Como eu fiz Perfeito Agora Você não consegue Quer fazer Fazer a quinta ajuste E fazer a quinta diminuta Ou fazer Quarta ajuste E quarta aumentada Sim É um treino É um apoio Que você cria Né Mas o ideal É que você já Tente chegar lá Se você já tem Alguma experiência Já pode Pular direto no Alto pra mim aqui E falsete Entendi Virou A sétima menor Então eu tenho Tônica Terça menor Quinta diminuta E a sétima menor A construção do acorde De meio diminuta E daqui A quarta ajusta Da segunda pro fís Essa é a marcha dos baixos Tônica Segunda Da segunda Pra quinta Pra quinta Pra primeira Como é que eu posso entender isso? Posso entender de duas formas Se você já consegue ter Os sons Dos intervalos Na cabeça Ótimo Você vai direto nele Então você pode fazer Passo a passo Tônica Segunda Daqui pra cá Uma quarta ajusta Tá? Quinta ajusta pra baixo Beleza? E aí quando eu construo No quinto grau Eu construo O dominante Terça maior Um pão Um pão Construí o cara E O pão Cheguei no No acorde Tônica Melhor de novo Um pão Terça menor Quinta Sétimo Um pão 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 Desse jeito Da mesma forma No violão Gente Vamos lá Ó Segundo grau Segundo grau Terça menor Quinta diminuída Um pão Sétimo menor Triste, né? Fazendo o valseio demais Um pão Um pão Um pão Um pão Um pão Um pão Baixei a oitava Pra ficar mais tranquilo Um pão Um pão Um pão Um pão Um pão Pode pensar na marcha Todos os baixos Um pão Um pão Um pão Um pão Primeiro grau Um pão Segundo grau Quinto grau Um pão Oitava assim Tá? Um pão Tudo oitava assim Um pão Um pão Também dá certo Tá? Quando chegar pra construir o quinto grau Como é que faz? Um pão Terça maior Um pão Um pão Sétimo menor Um pão 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 Certo, gente? É isso Bom O que que fica desse conteúdo pra vocês? Primeiro lugar A prática do cantar Do solfejo Entoar os intervalos Entoar a construção Faz com que ela fique Dentro do seu sistema Dentro do seu ouvido Portanto Eu só consigo ouvir Se eu conseguir cantar Só consigo reconhecer Se eu consigo cantar Você precisa cantar com o mozerão? Não, não precisa Você não precisa ser o José Carreiras Ou o Pavarotti Ou o Fred Mercury Ou seja lá quem for Não há necessidade nenhuma De você cantar com o baita do mozerão Só precisa entoar os intervalos Afinados Pra quê? Pra que eles fixem No seu subconsciente Pra que quando você for exposto Aos mesmos Você consiga reconhecê-los Imediatamente Tá certo? Essa é a prática O que a gente fez? Pegou Construiu sintaticamente Entendeu tudo como se formava Depois foi colocando as funções Dentro com os saltos Os baixos E a construção dos graus Incluindo função subdominante Função dominante E função tônica Perfeito? É isso aí Muito bem gente Então se você quer ter acesso A esse material Desta aula Dá uma chegada lá No meu grupo do Telegram Tá certo? O link pro grupo Tá aí Na descrição do episódio E você também Pode me seguir Nas minhas redes sociais Nas minhas outras redes sociais No Facebook E no Instagram Eu sou O Arroba Maestro Insano No TikTok Eu sou O Arroba Canal Maestro Insano Tá certo? E se você tem interesse Em estudar Mais Aprofundadamente A questão da Percepção harmônica e melódica E o treinamento Dessa ferramenta Importantíssima Que é o Obedo Tonal Dá uma chegada lá No Código dos sons .com.br Tá certo? Meu site Pro treinamento Do Obedo Tonal Vai lá Dá uma olhada Saca as aulas Saca o conteúdo Assiste os depoimentos Dos alunos Como isso mudou A vida deles É um jeito De fazer música Um jeito de ouvir Um jeito de entender Principalmente Perfeito? A chegadinha lá É bem interessante Curtiu o vídeo? Não esquece aí De deixar seu like Se você ainda não é Inscrito no canal Inscreva-se Para não perder nada Ativa o sininho Se você recebe Todas as notificações E compartilhe isso Com seus amigos Com seus colegas de banda Com seus familiares Alunos Professores Ajuda bastante O trabalho A chegar Ao maior número De pessoas Perfeito? Muito obrigado a todos Terça-feira que vem Tem mais conteúdo inédito Um abraço A gente se vê Bons estudos E até lá A gente se vê A gente se vê A gente se vê A gente se vê